Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Que sempre me implora, implora, implora Vê-se me tornar Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Minha força e minha paz É o Senhor Ele é meu Salvador É pra Deus a nossa vida Precimitou o mar Que a glória te abalou Que a glória te abalou Que a glória te abalou O Senhor é o meu amor Que a glória te abalou Que o mor激 Porque a glória te abalou O parte da glória te abalou Que a glória te abalou Aba a direita, Senhor, destrói o inimigo, destrói o inimigo Preste, oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dizia o inimigo, perseguirei e alcançarei Te amarga e queres nada, minha luz destruirá, minha luz destruirá Ao sopro do Senhor No mar o Senhor Afundaram-se com o choro Nas águas profundas Nas águas da morte Presse-me ao mar Afundaram-se com o choro Minha força e meu corpo É o Senhor Víte-me ao seu favor Quero a presa o vosso rei da lei Presse-me ao mar Na glória Minha força e meu corpo Entre os meus e meu Minha força e meu Deus Amor sem santidade, é que me ajuda a santas e apenas para ti Que és de este mundo, que exaltaste Com força não existe, com força e com amor, é a vida namorada Crescente todo o mar, cavalo e cavaleiro, cavalo e cavaleiro Minha manzalina toda, meu Senhor, te vi em seu favor, é a vida namorada Crescente todo o mar, cavalo e cavaleiro, cavalo e cavaleiro Crescente todo o mar, cavalo e cavaleiro, cavalo e cavaleiro, cavalo e cavaleiro Minha força e perdona é o Senhor, que és de este mundo, que és de este mundo Amém! 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 Bendiz-me ao mar ao Senhor Bendiz-me ao mal grande Rei Bendiz-me ao dia Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jesus será reconstruída, Jesus será reconstruída Nossa filhas exaltas, de pedras preciosas, as brancas As suas cores de ouvir Suas braças de humilha, suas cores de ouvir Suas fraônca se desulieucará, suas constancias E pois franquia, seurec? Jebreza, jej! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto